Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando do irado com mais um vídeo aí pra vocês, segunda parte aí da campanha do Demon Hunter, né? Então a gente mandou lá os regimentos pra vários pontos aí do mapa, né? E nessa parte apenas aqui, a gente só vai descobrir aqui uma caverna onde tem os demônios escondidos, vamos lá. É aqui ó, atrás dessas pedras aqui, provavelmente tem uma caverna escondida. Dedico a minha vida a destruir a Legião Ardente. Vou usar minha visão espectral pra entrar na caverna. Você pode usar sua visão espectral na entrada na caverna? É aqui ó, é o mouse que tá vendo. Visão espectral, vou apertar aqui. Ó lá, eles tão lá, tá vendo? Escondidos e ainda tem um baú ali. Só um estudo que se posta entre a Legião e a Aniquilação. Eu vou ganhar esse arremesso de Claves. Confie no plano do Bodo aqui. É o momento de eu matar o Bodo ali dentro. Eles não escaparão de nós. E lhe darem atacar. Vamo lá, vamo lá. Maldita visão espectral. Esses caras aí, eles não são difíceis, né? Mas tem que tomar cuidado, né? É que eu estou jogando sozinho aqui. Se tivesse mais gente jogando aqui na área comigo, morria mais rápido. É só ter paciência. A gente vai. Aí, agora ele ganha essa skin nova aí. Deixa eu colocar aqui a remeza de Claves. Isso é bom isso aí. Ele joga de longe. É bom. Bom, eu acho que agora tem que voltar lá na base, né? A base avançada aqui. É, isso mesmo. Tá ali, ó. Vou entregar. Deixa eu matar esse aqui. Deixa eu matar. Não adianta matar. Eu vou ficar aí atacando direto. Esse negócio aqui, você viu, né? Ele meio que bloqueia os bombardeios. Aí, upou. 99. Deixa eu pegar as caixas aqui. 3. Posicionar o talento aqui. Aí. Aqui é o seguinte, tem essas skills, maestria view. Aumenta 30% do dano. Isso viu? Lâmina view. Esse é o que eu mais quero. Ele dá tipo um charge, né? Invest. Corpo a corpo, né? Raio ocular. Eu vou por esse aqui mesmo. Lâmina view. É, eu acho que como você é uma classe melee, eu acho que faz mais sentido, né? Lâmina view. Dedico a minha vida a destruir a legião ardente. Opa, já vai vir uma ombreira aqui azul. Como o número deles supera o nosso imensamente. Será que podemos derrotá-los? Podemos, podemos. Dedico a minha vida a destruir a legião ardente. A última vez que houve corvas, ela abriu um rastro de destruição ao cruzar a ponte. Essa corvas aí, ela tá sempre mauca, né? Olha lá, são esses três pontos. Eu vou nesse... Não, eu vou nesse aqui. Vou nesse de baixo, no dois. Começo por aqui, dou a volta aí, entendeu? Vamos lá. Parabéns pelo bom começo. No entanto, suas forças já estão vacilando. Eu até ficaria ansiosa pelo nosso encontro. Tá vacilando não. Mas vocês não sobreviverão. É você que não sobreviverá. Sua bruxa do demônio. Que interessante. Sua hesitação é perceptível até aqui em cima. Diga-me, querida. Já considerou juntar-se a nós? Ha, 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 ha. Sua sem merda. A magia da Eloy não é nada comparada, agra, ha, 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 ha. Nosso ataco está a caminho. Eu vou me juntar a vocês na hora de atacar o Capatax. Senhor da Batalha, relatório. Só o cara do Ash Tong, Curilinguas, ele não deu relatório. O Gar-Doom aqui. Todo mundo deu relatório, menos ele. E aí, o que vai acontecer aqui? Coloquei a bandeira ali Agora foi Ah, ali ó, os caras colocaram uma bomba Estou achando que o rapaz lá, o Gardum Ele deve estar por aqui Por que esses cristais? Esse dispositivo que você destruiu Estabiliza as construções da legião Veja-se a outros ao redor da fortaleza Tem mais aqui, vou desligar Não sei pra que serve, mas parece que me ajuda, né? Chegue mais perto, camaradinha Vai ter mais esse aqui Não faz nem barulho de quebrando, né? Faz o barulho de pedra quebrando Eu não lembro se tinha isso antes Tirado Tem aranha dentro Tem aranha dentro Olha o cara ali, ó Senhor da batalha, Gardum É, cadê o regimento dele? Só tem esses postinhos aqui fora Bom, então é um boss, né? Isso é constrangedor Ah, quer seu drainerzinho degradado de volta? É toda essa galera Esse drainer aí, né? Degradado, tem um botinário Todos lá de... De Outland Ele usa, né? Ele usa até a Kier, né? Fala daquela época, sei lá Ih, agora eu lembrei desse boss Tem que tomar cuidado, viu? Que morre Começa a vim Os Hades ali Ai, cara Vamos lá, não vou morrer não Pelo menos morreu o boss Ele morreu Puts, cara Achei que... Vou ganhar a capa É bom matar esses boss aqui Nossa, essa aranha Acho que era marido lá da... Minhas forças foram dizimadas Eu fracassei Eu juro dar minha vida Se isso for preciso Olha lá Só sobrou ele Ah, tem outro ali embaixo Pelo menos eu não tô mais Com aquela saia, né? Graça Ali Pra colocar Pra botar a estandarte aqui Que um dos regimentos Vem aqui pra destruir Minha estivária É, cada um faz do seu jeito, né? Jogaram no buraco Tá bom Tem que subir Tá Vamos lá É a corvas ali, né? É a corva da mãe Esse aí morreu Só tem um pt-elec Ah, tem cristal também Siga, né? Esse tomo aí Ele tem Ele tem segredos aí Que vai deixar o Super Hunter mais poderoso É importantíssimo A gente matar pra roubar isso Eles estão roubando nossos segredos Minha rainha Recupere aquele tomo a todo custo Meus lacaios Já era Pode vir Aqui tem um boss Que normalmente tem muito no link Tá vendo ali no radar Que é a estrela Você não precisa fazer ele Quando vem aqui Mas é bom Obrigado Calma, calma Mamãe está aqui Então vamos fazer Nossa, esse aí é dos grandes A matrona ali Ela dá uma força E ela rila também Gostou da minha nova espada? Então chega mais pra ver Isso é boa O que é que tem aqui? Precisam de mim em outro lock O trabalho de uma mãe nunca acaba Nunca Bora Aqui tem umas civais Pra que ajuda Mas eu vi a caixinha ali atrás Ali Cadê? Ali Só pra pegar mesmo Vamos ver Que tem ali Bom É bom É bom fazer Tudo isso aí Porque você sai Com os equipamentos Tudo completo Então Agora a gente vai No motor das almas Minhas nagas foram encurraladas Por um Lorde abissal Faltou esse aqui Faltou o último Aqui Do canhão de bombardeio Esse é o último canhão de bombardeio Se não me engano E aí tem alguns bosses aqui perto Feito isso a gente já pode subir No marcelo Invasão Aqui são os naga né O que eles vão fazer? Essa vez veio rápido Ah é Eles congelam Tá bom então Você não pode ter elas Elas são minhas Era o Bull Rock Estava dominando Minha nagas Meu fogo Deixará só seus ossos Para trás As serpentalhas Honram suas alianças Meu fogo Deixará só seus ossos Para trás É só não ficar Mordando no chão Ali Tá vendo Se quente Já perde um pouco Mais HP Mas cuidado né Se mover É de propósito E assim vai É de propósito Ali é Um A3 A3 É de propósito A3 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 Mas Eles tem que fazer em todos Sem um só Sabe de Bull de cada vez Tá vendo Ele fica meio espunado né Não tem mais Ele fica meio espunado Tá vendo Ele é bem forte Olha lá, ele já não tá mais disponado. Ai, meu Deus. Pera aí, se não dá pra disponar isso de novo? Deixa eu usar aqui. O importante é eu estar usando isso aí, tá vendo? Não precisa usar os três de uma vez. Não, um quando acaba vai pro outro. Ele tá sempre disponado, tá dando porrada. É isso aí. Ó, veio o app. Voltando pra base lidária aqui agora. Ai, vou pular. Ai, puta merda, hein? Mas deu certo. Os caras vindo atrás ali, ó. Aqui tinha que pular sem a montaria. Eu esqueço, né? Você dá o pulo duplo, né? Com a montaria faz isso mesmo. Eu sacrifiquei tudo. Do que você abriu mão? Agora é só entregar aqui. Eu tomo e... E as quests, tem os itens. Lemp, independente da escolha, vai ser uma delícia usar o poder da Legião contra eles próprios. Lord Iridan, sabe o caminho. Essa sombreira é legal. Nada. Bom, tem um tomo aqui. Tomo dos segredos, viu? Ah, tá. É pra escolher especialização. Devastação ou vingança? A gente já começa como devastação. Mas se você quiser ser vingança, você vira um tanque, né? A gente gosta de tancar, já começa daqui, né? Vai mudar a arma também. Tem algumas diferenças, tal. Eu acho legal até a transformação. Mas eu vou de devastação mesmo, que é o DPS. Pronto, você escolhe. Aí você ganha aqui a... A skill, né? Própria aqui da... Deixa por aqui. Ele vai ensinar o que ele aprendeu com o tomo, né? Para os outros. Vou ensinar. Agora ele ensinou para cada um. Ensinar é o que eu aprendi. Tomo dos segredos. Não ceda ao poder. Eu quero mais poder. Ah, você quer, né? Lord Iridan, sabe o caminho. Certeza que você quer. Caso não me encontre, eu seria capaz de destruir a Legião inteira sozinha. Eu sacrifiquei tudo do que você abriu mão. Tá aqui. Eles vão ficando mais poderosos, né? Eles ganham também o esquema da metamorfose. E o bem. Lord Iridan sabe o caminho. Essa aqui não ganhou nada. A energia demoníaca está ainda mais letal. Esse aqui é o coitadinho, cara. Lord Iridan sabe o caminho. Caso não nos encontremos novamente... Espere. Não consigo conter tanto... Não, não aguentou. Foda. Ela explodiu. Azeroth não pode cair. Somos tudo o que se bosta entre a Legião e a aniquilação. Azeroth não pode cair. É, parece que agora a gente vai invadir o Martelo Viu. Vamos subir. Vamos lá. Agora sim a gente vai atacar o Martelo Viu. Porque até então a gente só conteve o ataque embaixo aqui pra gente não ser surpreendido. Provavelmente só está a Tiana lá em cima. Eu vou levar o resto do pessoal lá para cima. E mais alguns uns lacaios dela. Não ceda. É isso aí. Espiral etérea. Espiral etérea é como se fosse um espaço no Lord of Warcraft. Provavelmente a pedra-chave está dentro aí do Martelo Viu. Ou a Tirana está com ele. A gente precisa matar a Tirana para tomar dela a força. um dos demônios aqui. Alguns virarão provavelmente escravos. É alto. É onde a gente atuou tudo aqui embaixo. Somos tudo o que se posta entre a Legião e a Aniquilação. Vai ganhar um rédio. Lens, eu vou dominar o portal de volta para o Templo Negro assim que os outros subirem aqui. Rápido. Cain já iniciou o ataque contra a Tirana. Cain já estão quebrando o pau lá. Já mesmo. Que é bem alto aqui dentro. Vocês, seus caçadores de demônios não são nada. Ela consegue dominar, ó. Ela vem do novo aqui, ó. Aí ele fica por um tempo dominado atacando ali. Que bom. Ah, ela fica invisível. É um saco. Ela escapa um pouquinho, tá vendo? Ela se esconde. da metamorfose. cara, eu usei metamorfose bem na hora que ela desaparece. Onde a metamorfose aumenta, né? O dano e... ele é rilado, né? É, ela se escrofa mais ali. Deixa eu aproveitar. Dá bastante ganho nela. pega a chave, pega a chave. Pegue a chave, pegamos. Onde tá? Bom, tá comigo a chave. Ó, os caras saíram correndo desesperados porque eles querem voltar lá pro Black Temple, né? Tá sendo atacado, né? Nossa, a missão tá feita. Era isso que eu tinha que fazer. Só que só os Demon Hunters vão voltar. O resto das tropas, tanto os Divares lá e o... os Grislingua, né? Os Ashton e os Nair. Eles vão ficar aqui, Mardum. Eles... É tipo uma missão... Aquela missão suicida, né? E a gente tem que voltar pra ajudar lá agora. A gente vai abrir o portal, já que a pedra abre o portal e tornei o fato dele. Vamo lá. Ó, todos esses agora têm essa metamorfose. Deixa eu colocar aqui a cabeça. A cabeça assim, né? Ou a máscara. Eu falo cabeça porque é onde você deve. O peitoral, né? Claro, vamo lá. Onde eu ligo aí? Cadê? Ah, aqui. Tá aqui, ó. Aí. Bom, ele abriu o portal. E agora a gente volta lá pro... pro templo negro, né? Black Temple, Outland. Pra gente ajudar. Já que eles estão sendo, né? Atacados lá. É hora de retriunfante ao templo negro e ajudar Lord Illidan a expulsar as forças invasoras de Azeroth e de Shatrat, né? Se você conseguir jogar o Tirene. Bom, é isso aí. Vamo lá. Não. Lord Illidan foi derrotado. Illidari, fingem o mestre. Vocês carregam a marca da corrupção. Então, o sangue demoníaco em vocês será sua prisão. Levem-nos para a Câmara. Lá eles ficarão com o traidor. Para sempre. Chegou a hora, Kordana. Prove sua lealdade. Saudade. A Nudorini está lá. A Legião quebrou o selo. Rápido, irmãs. Defendam a Câmara. Lady Maiev, precisamos de você. Preciso fazer uma coisa antes. E Lidari. Eu passei a vida toda como guardiã dos condenados. Por milhares de anos, o meu único consolo era saber que o mundo estava a salvo da sua laia. Mas eu faria qualquer coisa para salvar Azeroth. até mesmo libertá-los. Você vai nos ajudar, caçador de demônios. É isso aí, né? As guardiãs, elas capturam a gente, prendem nós. E aí, depois de muito tempo mesmo, praticamente várias expansões do World of Warcraft, elas fazem a gente voltar para ajudar já que a prisão aqui está sendo atacada pela Legião, né? Que é esse lugar. Câmara das Guardiões. É um lugar que fica aqui nas Ilhas Partidas, aqui em Azul. Mas vamos nessa ilha aqui, né? Então a gente vai agora só para o próximo vídeo que eu vou aí nessa parte aí que a gente vai recharchar a Legião aqui da prisão. Certo? É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Fui!